Quero aprender a fazer esse tipo aqui de peteca. Esse aqui dá certo, inclusive com badminton, e aí você vai diminuindo ou não, dependendo do que você tem e precisar, você pode estar cortando aqui. E essas maiores, elas são muito boas para bater na mão, e você pode usar materiais bem simples. EVA, que é bem simples aqui, uma sacolinha plástica, o que eu coloco aqui no meio? Tem isopor, tem bastante sobrando por aí, gente jogando fora, é uma forma da gente reaproveitar esse material, que é bem ruim para a natureza, e também a gente pode estar reaproveitando esses restos de EVA que não cabem mais em lugar nenhum, e pode estar colocando. Então depende, você escolhe qual material que você vai estar fazendo. Então vamos ver como é que se faz? Vem aqui! Vem aqui! Então vai lá fazer a sua peteca, e você pode fazer várias adaptações de materiais. Essa é só uma ideia que é mais durável, por isso que eu preferi usar esses materiais. E se você quiser uma ideia de vídeo, dá uma olhada nesse aqui em cima. É esse material, é a bola estrela. Bem legal de fazer também, e eu tenho esse tutorial, que você pode estar vendo aí como que é que se faz. Então, já sai aqui e vai nesse outro. Vê lá! Tchau!